Boa noite, boa noite por aqui. É boa noite, né, Dai? Sete horas, na verdade é... Gente, eu ia explicar pra vocês. Nós estamos no Mato Grosso, estado do Mato Grosso. E o Mato Grosso, em relação a Minas Gerais, Goiânia, Goiás, São Paulo e tal, os outros estados, ele é uma hora antes, né, Dai? Uma hora antes. Agora dá pra não perceber, porque isso por aí demora mais. Demora, né? Na verdade, no nosso horário lá, normal é sete horas, e aqui é seis horas agora. Olha como tá bonito esse fim de tarde aqui. Lindo demais, né, Dai? Acabamos de passar em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Qual que é a capital do Mato Grosso do Sul, Dai? Eita, cara, vai me xingar agora. Nós já fomos lá, já. Olha que ela tá aí, só inteligência hoje, em Campo Grande. É Campo Grande, velho? Não sei. Vamos viver na Pantil. Ah, é. Estarte tranquilo, em paz. Quanto carinho falta? Falta com sandarela, não sei. Quanto carinho falta? Só falta muito, não, acho, dois mil. Quanto carinho, hein? Ele tá bom, ele mandou aqui. Mil e setecentos. Tá bom? Mil e setecentos, tá bom? Vem me atrapalhar, sangue, fica na ponte. Olha pra você ver, galera, olha. Olha, joga o farol em cima da gente aí. Olha, me veem. É, uma resposta. É, infelizmente tem uns, né, que... Eu sou assim, né, viu, gente? Eu chico, não parece, não, velho. Vamos ficar os que fazem, velho. É, ó. É. Tem hora que eu tô aqui sozinha, novo, velho. Vem. Já é apertado pra sair em cima de... Não, é. Não, é. Não tá passando ainda, cagando. Ah, louco. Não, mas tá bonito mesmo, né? Tá bonito demais, nossa senhora. Chega pra lá, né? É brilhante, assim, né? Aquela parte lá, bem acesa, né? É. É, né? É, galera, hoje é o terceiro dia. Vamos encerrar o terceiro dia de viagem. Essas viagens já estão um pouquinho mais atrasadas do que a última. Engraçada, a última nós saímos atrasados de lá e conseguimos adiantar. É. Não me lembro o quê? Nós não tá levantando muito cedo, não, também. É, não tão levantando cedo, não, né? Se a gente levantar às quatro da manhã... Não, você tá doerente demais. Vende muito, só que estamos... Ó, hoje nós saímos já era quase nove horas da manhã. Eu acho o horário mais perigoso de rodar ou das quatro da manhã. É. A gente tem medo de a gente levantar muito cedo, que nem o povo aí gosta de levantar às cinco horas, às quatro horas. É o horário dele. E esse é o horário que tem mais gente cochilando. Aí a gente fica meio com medo. É, enquanto precisa muito, né, Daí? É, eu não sei. Hoje finaliza... Hoje, terceiro dia, amanhã... É, no sexto dia a gente chegar lá. Não sei se, esse dia de manhã a gente tá lá. Sem Deus, meu Deus. Sem Deus. Sem Deus. E, ó, mais uma observação, Daí. O mato tá bonito demais, não tá? Tá. Tá a última vez que nós viemos pro Santoro e pra hoje... Estava uma tristeza isso aqui, gente. Era só queimada que tinha aqui, ó. Só queimada. É, é... A fumaça. Tava até, né, parecendo a vida. É, eu falei com você. Falei, isso é só pra uma chuva que os matos já vêm. Olha que bonito que já tá, graças a Deus. E a roça de... As roças de... De soja. De soja. Meu Deus do céu. Que luxo. É isso aí, galera, ó. Chiquinha a estrada de vocês aí. Compartilha, se inscreve no canal. E acompanha a menina em todas as redes sociais. É, escreve aí no canal da menina caminhoneira aí. E ajuda a menina. Me segue lá no Instagram, porque vocês ficam reclamando. Ah, ela não tá postando vídeos. Porque é muito capaz de fingir coisa. Mas no Instagram eu tô lá 24 horas. Ô, gente, na verdade, é o seguinte. Internet tá muito difícil hoje em dia, né? Não é como era no começo, né, Day? É. Aí a gente fica tirando pra todo lado. A gente tem todas as redes sociais. Naquela que der certo, a gente vai... Vai dar uma atenção, né? Vai focar mais. Que por enquanto a gente põe um pouquinho em cada. Sempre tem... A Day mais fica no Instagram, né? Mais... Live post do... Aqui no YouTube, aqui, pra subir vídeo, precisa ter uma internet boa. Precisa ter tempo. E como a gente fica na estrada, é meio complicado. Mas estamos tentando, né, Day? É. O Instagram é menina caminhoneira MG. E tudo de bom pra vocês. Tudo de bom. Adeus. E aí E aí E aí Obrigado.